Fala pessoal, começando mais um vídeozinho com vocês, estamos de volta, já consertei meu carrinho de boa, já tá novinho, que ontem né, vocês estão ligados que o negócio ficou ruim, e tem esses caras aqui, e eu não vou parar aqui não, porque a última vez vocês sabem o que que deu, e tá cheio de gente no mecânico, ah deixa eu falar pra vocês, mano, aquela hora lá, esses caras acertam um tiro, mano, meu mouse tava muito rápido mano, muito rápido, agora tá menos, mas tava muito rápido cara, pra poder, ah mano, não sei de mano, não sou táxi, não sou Uber, olha o seguinte, tem uns caras no meio da rua do nada, que que é isso, que é isso cara, deu tiro com caixa de som mano, WTF mano, deu tiro com caixa de som velho, então o mouse tava muito ruim, muita coisa, e outra, meu mouse tá dando dois cliques mano, tá dando dois cliques, aí fica ruim, agora eu tenho que comprar uma arma, eu tô sem arma, porque eu estou sem arma cara, eu estou sem arma, e tem um carro me seguindo que eu já fitei, o carro me seguindo, ah tá, deixa eu ver se eu vou passar lá naquele lugar de novo, que o cara me recomendou, tá ligado, tem um carro me seguindo ali que eu tô ligado, fica esperto, se ele me tentar me roubar, eu não tenho nada que fazer né, eu tô sem arma, deixa eu ver aqui o negócio, é pra cá não, é pra cá não né, acho que eu dei voltas, é pra cá, pra esquerda, e o carro não para de seguir não mano, bicho desgramado, não para de seguir, eu tenho que trocar a cor do carro mano, os cara vê esse carro verde, a gente já sabe que sou eu, tá ligado, aí sai aquele anti-RP do caralho mano, porra, quer alguma coisa aí irmão, tá querendo alguma coisa aí velho, rapaz do caralho, fica a pé aí vai trouxão, fez sair do carro, agora fica a pé vai, agora a gente vaza, vai a gente vaza viu, é assim que se engana um trouxa, engana um trouxa assim mano, é assim que engana um trouxa, agora a gente pula aqui ó, e entra aqui a direita ó, que foi aqui que o cara falou que é pra gente entrar mano, tá ligado, o carro em preto sabe que eu tô aqui, agora aquele outro tava seguindo nós não, tá ligado, aí ó, vamos vir por aqui, diz, diz aquele cara que ele fica aqui ou ali em cima no morro, tá ligado, então vambora lá em cima lá no morro lá mano, vou dar uma passadinha lá, ó o carro preto ali, só seguindo, só seguindo, pelo menos a gente já deu o olé naquele carro rosa, dá de boa, deixei eles pra lá, onde é que sobe aqui, é aqui ó, não né, aqui também não, é nessa rua aqui que sobe ó, vamos ver se a gente acha os caras aqui, qualquer coisa, se não achar eu vou ter que ir lá na loja de ar, comprar uma pra mim, que eu estou sem, eu não sei se na mão dos caras fica mais barato, acho que não fica não mano, os admin acho que vai botar favela aqui no servidor ainda mano, não tem favela cara, fica ruim os caras fazer RP dessas paradas sem ter uma favela mano, fica muito campo aberto, tá ligado, dá pros caras defender mano, não tem ninguém aqui tio, não tem ninguém, tem ninguém, como sempre a gente nunca acha ninguém nesse lugar, vambora lá, vambora comprar uma arminha, vambora comprar uma arminha, onde que tá a loja de carro mesmo? É, a loja de armas quer dizer, tá aqui, tá onde, tá onde a loja de armas, o desenho de uma pistola né, a loja de armas, acho que é numa reta, eu lembro, é numa reta, numa reta tinha um, ó tem um irmão ali ó, tem um cara ali tio, vamos ver se ele vende uma, ô irmão, ô! Ô de chapéu vermelho, ô! Ô irmão, ô! Ô de chapéu vermelho, ô! Ô irmão, ô! Ô de chapéu vermelho, ô irmão! Ô irmão! Tá vendendo as armas aí não mano? Tá vendendo as armas aí não? cara fala 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 e não fala deixa pra lá e tapou o cara deu um socão no outro lá mano não sei se foi por querer mas ele deu um socão ele deu uma os mano aí vai bota a rádio onde é que tem loja de armas aqui agora que eu esqueci eu esqueço de tudo que ele tem que achar uns caras assim mano tá ligado os cara corre com facão é meio louco que semana que tem o irmão tem arma vender não irmão arma arma sessão de quebrada tem não demorou não tem quanto é que tá aí quanto é que tá me fala com a boca irmãos fala com a boca e vamos ver mandou seguir ali ó hoje eu quebrei meu carro todo velho nem fiz nada direito tá mandando seguir ele vamos ver se ele tem mesmo e mandou vim para cá mano depende irmão depende fala com a boca aí tio fala com a boca quanto que é a arma que você tem aí quantos nossos qual o valor falou valor qual o valor das armas aí falei ou mano essas armas aí tá mais barato na loja de arma e mano porra tá vendo muito caro não velho tá dando meu batalhão aí aí mano tem que fazer brincar da bala de arma de desconto não mano quanto que tá o desconto quanto eu não entendi eu não entendi eu não entendi mano de vida que é melhor velho tá correto e quanto é que tá a cá a caça faz por quanto não dá pra fazer não não dá pra fazer não 100k demorou então eu quero eu quero a o cara que já vendeu mano ué mas acaba vim sem munição mano é isso tá vendendo a caça em munição sem cá calma aí é 100k com munição sem munição e aí mano você faz um preço melhor do que ele 100k com munição ele tá fazendo calma aí calma aí calma aí vamos ouvir que o cara quanto é que cê faz irmão que dá o papo quanto é que cê faz a cá com munição aí e aí ele cobrou 100 mil é a cá com munição mano aí eu já não sei eu não não ouvi quanto que ele queria me passar uma cá com uma cá com 100 bala tá custando de 90 mas aí de 90k mas aí eu faço por 100k mas aí que tá o cara tá fazendo por 100k lá tio porra melhora um pouco aí não dá mano aí quebra meu mano o cara tá fazendo por 100k lá mano o cara tá fazendo por 100k tio aí parfum... tem umestens 500k que mal hang e dang dá uns 500k do 99 points e aí dá licença como vamos aqui mesmo às vezes só vem a câmera de média tem gente tá vendendo um tipo de masa sozusagen dá e ai é isso aí tá do certo לצ hatred assim nós vivemos nossaidade o dinheiro e a gente fala вещá pelo dinheiro e que mas isso tá do certo e aí é isso aí do Θérgio né levels do trabalho do mundo Nico Quanto é que tá essa arma aí na sua mão? Não dá pra entender nada tio, o que tá falando? Quanto é que tá essa arma aí? Fala aí, fala aí, qual que é o papo? Um macaco sem bala, promoção 50k? É, é Aí sim, aí isso é promoção, pô É disso que eu tô te falando, mano Então pronto, aí sim, aí é promoção Ó, deixa eu pegar o money Tem que chorar tio, esse cara tá querendo né? Não, preciso de sacar, é preciso de sacar que eu tenho que passar o dinheiro pra ele Como é que é a parada aí? Demorou tio, demorou Passa, me passa a arma aí que eu te passo o dinheiro, mano Já passou aqui a arma Deixa ele passar as balas também agora Ah, vai ganhar mais 50 balas de trigo Aí sim, irmão Passa sua identificação aí, mano Minha identificação é 5, 5, 5, 9 Aí, mano, chegou aí? O banco me avisou aqui, o banco me avisou aqui, chegou, chegou Pode crer, não tem colete não né? Aqui não tem colete não né tio Colete não tem não né? Colete? Não, colete não tem não né? Eu tenho que arranjar aí uma escolete do bom Pode crer, mano Ai, essa snipe aí é louca hein, tio Dá pra ver os caras de longe hein Dá mesmo? Ah, já te perguntei uma parada aqui Não tem nenhum lugar que vem de casa aqui não? Mas você não conhece não? Vem de casa? Exatamente Pode crer, pode crer É, fica foda morar na rua né, mano Ué, mano, cadê a K, mano? A K não tá aqui não, tio Ela não tá aqui não, a K, mano Aí, agora foi, agora foi Cadê, mano, a parada da... Caralho, a arma não quer vir pra minha mão, tio Ué Como é que? Tá com problema a arma, mano? Tô tentando pegar a arma aqui Ah, mano, calma aí, é que você passou a munição errada Ah, eu passei a munição errada? Você passou de 5, 5, 6, ela é 7, 6, 2 Ah, é, mano, foi louco, velho Calma aí, eu vou te passar de volta Caralho, você foi mal, mano Isso que eu tô vendo, caralho, a bicha não vem aqui, mano Fiquei doido aqui, já achei aqui Caralho, alguém me passou dinheiro pra porra ali que eu vi, mano Calma aí Acho que eu tô com 1 milhão, não sei como, mano Alguém me passou dinheiro É foda, né, mano Ah, irmão, agora sim, tio Agora não dá pra errar, não, mano Agora olha o tamanho da criança, tio O bagulho agora tá doido, hein Agora o bagulho tá tenso, irmão Aí, mano, cuidado aí, tio O cara não tá passando a vida, irmão Cuidado, tio Eu pego a rua Eu vou até aguardar aqui, irmão Ô, irmão, você conhece o cara aí, vai? Você conhece o cara aí? Vixe, tio, cara tá aí Tô falando um monte de coisa aí, irmão Eu tô no seu carro aí, nem conheço o cara, tio É louco, hein Do nada chega assim, mas dando informação, cê é doido, irmão Daqui a pouco ele vai caguetar a morte Falar que a gente colocou arma aí É, já pensou, ele chama a polícia aí E fala que ela está me comprando Exatamente, hein, volta, volta lá no poço lá Que acho que meu carro tá lá ainda Se ninguém roubou, tá lá ainda Aí, caralho, compra lá Será? Acho que não é não, não é não Não é não, acho que não é não, hein Aí meu carro já tá aqui todo destruído, mano Nossa, eu tenho que levar na oficina ali, olha aí Porra Ô, vou fazer o seguinte Ô, mecânico, mecânico Ô, 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 ô Pera aí, pera aí, pera aí Concerra o carro aí, mano Concerra o carro aí, mano Quebraram o meu carro todo, mano Tomara que você tenha um motor pra esse carro aí, mano O carro é caro, mano Olha o cara tentando pegar seu carro, tio Você viu? Vixe, que tá dando... Ó, tiro, 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 tiro Cuidado aí, mano Caralho, mano Cuidado aí, mecânico Já baixei aqui, tio Chega aí, mecânico Chega aí que eu vou te pagar aqui, mano Quanto é que ficou? Passa a sua identidade aí, irmão Passa a sua identidade aí, irmão Não tem D, não Fala a sua identidade Ele falou lá no fundinho, mano Vamos fingir que a gente entendeu, né, mano Aê, irmão Valeu, hein, mano Acho que já tá limpa a barra ali, né Ih, rapaz Um caiu lá, hein Um caiu, hein Oh, 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 oh Tá, porra, tio Tá trancado, tá trancado Ó, o gordão tá metendo porrada num cara ali, tio Eu vou fazer... Ô, mano, deixa eu te dar um papo Você sempre tá por aqui? Você tá sempre por aqui, né, mano Vendendo as paradas, né Tá, porra Tu fecha por aí Qualquer coisinha Se tu fizer uma parada aí Diferenciada, tá ligado? Demorou, demorou Vendo não Que eu vende ao cara ali, mano O carro ali Aquele cara ali, ó Dá um papo com ele ali, ó Porra do carro Tá sem gasolina Puta que pariu, mano Como é que eu vou botar gasolina? Será que tem como botar gasolina? Ô, irmão Descenda a minha porta aí, velho Porra Tá trancando aí, caralho Deixa eu pegar aqui Acho que dá pra eu pegar aqui, mano Na parada Será que chega até lá? Chega Calma aí Aê, caralho Consegui, irmão Não pensei que eu nem ia conseguir, não, tio De boa Vamos entrar aqui Olha o tiro Caralho, esse cara só me dá o tiro pro alto ali, irmão Cê é doido, hein Agora sim Agora a gente tá com a armita A gente tá com a armita agora A gente tá com a casona, tio Uma casona Aquele cara lá Eu tenho certeza que ele não é de gangue Ele só tá vendendo as armas Não sei como é que ele pega também Mas ele meteu um descontão ali Em 50 mangos, filho E alguém passou dinheiro Que eu não faço ideia Que eu já tô com um milhão de novo Eu ia vir pro mecânica aqui consertar Mas tá de boa meu carro Tá tranquilão O cara quase baixa no meu carro É isso aí, mano É, foi mais uma caçada hoje Fui pro local Não achei, tá ligado Então Antes que dê merda Antes que alguém se diga a nós Que a gente tem que trocar a cor desse carro Não sei como é que troca a cor do carro, mano Não sei nem se tem como Vamos perguntar ali o mecânico, velho Talvez o mecânico possa responder isso pra nós Isso aqui tem como trocar a cor do carro Senão já era, mano Isso é foda Você compra o carro e não tá pra trocar a cor, mano Deixa eu ver se o cara aqui passa a informação O negócio aqui tá com fila, né, mano Se eu furar a fila já sabe, né Porra, valeu, mano Caraca Não, calma aí Bora apagar, pô A gente tem que pagar, mano Apagar, apagar, meu Ô, você bate no meu carro aí Quer pagar, irmão? Não, pô Não, 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 não Tá fazendo coisa aí Acha ruim Chama a polícia, irmão Vê se tu dá conta de consertar aquele rameiro aí Tá pegando o outro O cara tá furando fila aí, ó Furando fila aí, ó Calma aí Recrutando Máfia recrutando Máfia recrutando Ô, negão, negão Ô, negão, negão Ô, negão, pô O que você quer pagar, mano? Ué, irmão Você bateu no meu carro, tio Você bateu no meu carro Ah, ô Cidade, ô Cidade, por favor Porra, eu acabei de comprar esse carro E não tem muito pra comprar Aí eles ficaram e bateram O meu carro não quer pagar Ué, irmão Você bateu no meu carro, tio Olha o meu carro arranhado aqui, mano Ah, mãe Não, mãe Ah, só aí, mano Ah, se ferrar Quanto moleque a gente é RP Você é doido Não dá pra fazer não, mano Tá doido, tio Então é o seguinte, mano Depois eu vejo essa parada de trocar a cor do carro Deixa aquele likezão Valeu Agora a gente já tá com uma parada Pelo menos uma nerfzinha nova E tem um carro vindo atrás de mim, mano Tá vindo um carro atrás de mim Não, eu não vou, eu não vou parar Esse cara vai ter que ser muito bom no carro agora Vai me pegar, velho Tô com uma porra de um carro sinistro aqui, mano Esse cara vai ter que ser muito bom Vem pegar, tio Aí sem querer eu já quebrei a parada ali Mas ele vai ter que ser muito bom, mano Não vai pegar não, tio Não vai pegar não Vem pegar, velho Não pega, tio Não vai pegar nós A gente já tá pra cá A gente já tá pra cá Já era, mano Já demos aquele bait Que ele não vai achar mais nós, ó Já era Já era Não vai pegar nós, não Aí ele tinha dois caras ali dentro, mano Não tinha como eu me arriscar, né Pegar a capa e ir pra ser dos caras, né Cê era doido Já meti o carrozão Já vim pra cá Já era, tio Não acha nós mais, não, mano Nós já sumiu da tela deles Não pega mais na fuga Na fuga não tem pra ninguém Já era Deixa eu vir pra cá E vazar um pouquinho da City Só que é que eu consegui quebrar um pouquinho a frente do carro, mano Isso que é foda, velho Deixa eu vir pra cá Aqui já era Cê tá ligado que não tem como mais ele pegar nós, né É a criancinha, tá ligado? É a criancinha Tô ligado que veio o vídeo Viu o meu carro Por isso que eu tô falando pra vocês Que eu tenho que trocar a cor desse carro Vou ficar trocando de carro Toda vez que eu for gravar um vídeo, mano Pega um carro Pega uma moto Pega uma parada Pega outra, tá ligado? Vou ficar parado bem aqui, mano Aqui não tem nada Acho que ninguém vai me achar mais, não Deixa eu entrar aqui dentro do celeiro Então é o seguinte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Valeu, falou E até o próximo vídeo, mano Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau